Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ára de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E é claro, como sempre, um assunto importante e interessante aqui no YouTube no Ára de Treino, creatina com beta-alanina. É, olha que conteúdo de qualidade aqui pra você gratuitamente aqui no YouTube no Ára de Treino. Eu tô produzindo mais um vídeo aí, por quê? Porque muitos de vocês enviaram essa questão. E eu peço sempre pra você escrever nos comentários qual é a sua sugestão. Tem algum conteúdo ainda que eu não produzi, que você tenha interesse, escreva nos comentários. Eu agradeço imensamente aí a sua participação. Posso usar creatina? É de manhã, tarde ou à noite? É pré-treino ou pós-treino? Posso somar, combinar com beta-alanina? O que é beta-alanina? Será que tem algum prejuízo? Eu preciso ciclar? Creatina ou beta-alanina engorda, aumenta a pressão arterial? Será que tem realmente algum problema nos rins? Será que você pode usar? Será que daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, pode dar algum problema nos rins? E outras alterações que podem acontecer no seu corpo? Vou comentar agora aqui nesse vídeo. Olha quantas informações pra você gratuitamente aqui no YouTube no Ára de Treino. Mas antes eu vou pedir pra você clicar aqui no curtir. Já clicou? Parabéns, excelente. Você está de parabéns. Agradeço imensamente a sua participação. Agradeço. E por que eu peço? Pelo famoso, o famoso algoritmo do YouTube, ele vai perceber que esse vídeo é importante e ele vai compartilhar com mais pessoas. Se você quiser, se você quiser ajudar mais pessoas, é simples, não te custa nada. É só clicar no curtir que você vai acabar beneficiando muitas pessoas importantes aí, com informações importantes gratuitamente aí na internet aqui no YouTube. Agradeço a sua participação. Bom, a creatina, eu já produziu alguns vídeos aqui no Ára de Treino sobre creatina. É importante? É. Ajuda no treinamento? Sim. 5 gramas por dia. Da mesma maneira que a beta-alanina, próximo de 5 gramas por dia. Tudo bem? Essas são as recomendações inicialmente, falando de muitos estudos. Então, creatina aumenta a resistência, a potência, no treino de força, na musculação. Então, parece que a fadiga demora muito mais para acontecer com a creatina. E a beta-alanina é uma precursora da carnosina. Vai te dar um formigamento, vai coçar, vai pericar um pouco. Você que já usou, sabe do que eu estou falando. Ela melhora o fluxo sanguíneo e, ao mesmo tempo, causa um pouco de palestesia. Que esse formigamento fica pericando, coçando aquela região. Algumas pessoas com 3, 4 gramas já sentem esse formigamento. Tem pessoas com 6, 7, 8 gramas que começam a sentir. Mas, geralmente, a dosagem média é por volta de 5 gramas. Precisa ciclar? Não, não é para ciclar. Nem beta-alanina, nem a creatina. Por quê? Porque ela não tem um efeito imediato. Tudo bem, você começa a consumir hoje, seu corpo já vai começar a reter. E o que acontece? Mas, daqui 3, 4 semanas, daqui 20 dias já começa a ter um bom efeito. Que você vai sentir lá no treinamento de força, lá na musculação. Tanto da beta-alanina com a creatina. Um deles já serviria, ou a creatina ou a beta-alanina. Ótimo. Quer fazer a junção? Quer somar uma com a outra? Excelente. É obrigatório? Não. Ajuda e muito. Então, claro, uma alimentação saudável, equilibrada, diariamente, vai te ajudar na sua saúde? Sim. Mas você quer ter aí um suplemento? A beta-alanina e a creatina? Não é atalho, porque atalho nunca dá certo na vida. Mas, certamente, elas vão potencializar. Vão ganhar tempo, rendimento. Você vai ganhar muito mais peso, ganhando massa muscular mais rapidamente. Nosso corpo fabrica creatina? Sim. Mas, para você ter 3, 4, 5 gramas de creatina diariamente consumida, você precisaria comer 1, 2 quilos de carne vermelha todo dia. Quem é que vai comer 2 quilos de carne todo dia? E é claro que não seria muito saudável também. Então, creatina é importante, é interessante, não aumenta a pressão arterial, não tem problema nenhum com queda de cabelo, não tem problema nenhum na parte renal. Claro, você já tem algum problema de saúde no fígado, pâncreas? Você tem algum problema de saúde nos seus rins? Pergunte para o seu médico. Mas, quem é saudável, não tem problema nenhum usar creatina. Tem vários estudos mostrando com muitos pacientes, com muitos voluntários, que usavam doses de 5 gramas por dia durante vários anos. Não tem problema nenhum na sua saúde. Beta-alanina é muito importante. Ela vai auxiliar no tamponamento, atrasando um pouco o acúmulo de ácido lático no seu corpo. O ácido lático, ele torna o meio interno, lá dentro da célula, um pouco mais ácido. E o que faz, então, a fadiga? Para você ter contração muscular, você precisa ter cálcio para contrair a musculatura. E esse cálcio é liberado lá na sua célula, pelo retículo sarcoplasmático, lá na célula, na parte do músculo. Só que se você aumenta muito o ácido lático, a quantidade de cálcio que é liberada para o seu músculo cai. E aí você tem a fadiga. Então, o que vai fazer a beta-alanina? Ela atrasa esse aumento do ácido lático. E se o ácido lático demora para aumentar, a inibição do cálcio também atrasa. E se você tem muito cálcio presente lá no músculo, tem muita contração muscular. Então, isso que é importante entender. O mecanismo de fadiga diminui o ácido lático. O cálcio está sempre muito presente e tem muita contração muscular. Aumenta o ácido lático, diminui o cálcio e tem pouco cálcio para a musculatura contrair. E aí você tem a fadiga. Então, isso que é importante da beta-alanina. Totalmente saudável. É um aminoácido. Nosso corpo também tem no nosso organismo a alanina ou beta-alanina. Agora, quer suplementar, vai fazer uma diferença fantástica no seu treinamento físico. Então, é importante conciliar beta-alanina com creatina. Curtiu esse vídeo? Escreva nos comentários beta-alanina. Escreva creatina. Eu agradeço muito a sua participação. E o YouTube vai perceber que esses assuntos são importantes sobre beta-alanina, creatina, sobre treinamento. E ele vai compartilhar esse vídeo ajudando muitas pessoas que querem saber mais sobre os benefícios da beta-alanina, sobre os benefícios da creatina, que não afetam a pressão. Outra coisa importante também para comentar, não engorda, não vai reter líquido. As pessoas falam, ah, eu vou usar beta-alanina, mas principalmente creatina e acham que vai ficar edemaciado, vai ficar inchada. Não. A creatina vai reter líquido lá na sua célula, vai reter água lá na sua célula. Não no período, não no tecido aqui, entre a pele e o músculo, no interstício. Não, lá na sua célula. Então não tem problema nenhum de retenção de líquido, de peso. Você não vai engordar, não vai ficar inchado, inchada. É a sua célula. E com isso você vai ganhar muita massa muscular, muita massa muscular. Nosso corpo, 2 terços é água. Mais de 70% é água. Então é importante sim usar creatina. Quer somar com beta-alanina? Excelente. Você vai ganhar muito no desempenho, no seu rendimento esportivo, no trabalho de força, na musculação e muito mais. Experimente. Para você que já usa, coloque nos comentários aí a sua opinião. Para você que pretende começar a usar beta-alanina e creatina, escreva nos comentários. Vou começar a usar beta-alanina ou creatina. Mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Newton Nunes. Desejo ótimos treinos a todos vocês. E até, você já sabe, o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes. Estamos aqui no YouTube, no canal Área de Treino. Esse vídeo é para você que usa creatina. Você costuma usar 5 gramas de creatina diariamente? Pode ser que essa dose não seja mais adequada. O correto é você multiplicar sempre o seu peso por 0,07. Então, multiplique sempre o seu peso por 0,07 e aí sim você vai ter a quantidade adequada de creatina que você deve usar diariamente. Se você quiser uma ótima indicação de uma excelente creatina de qualidade e um preço lá embaixo, eu estou deixando aqui embaixo, no link na descrição desse vídeo, aqui embaixo, um link de uma excelente creatina que você vai surpreender. Quer saber muito mais? YouTube, Área de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes. Estamos aqui no canal Área de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.